É sempre muito bom trabalhar com a Revo. A Revo é uma empresa bastante inovadora, sempre está trazendo novidades, soluções para a educação corporativa, que nos faz estar sempre um passo à frente. Ou seja, são soluções para a empresa que traz muito valor para os nossos funcionários. Então, as soluções, a tecnologia que eles utilizam, a equipe muito profissional, muito bem preparada para realizar suas atividades, sempre dentro de um tempo bom. Ou seja, quando a gente faz uma encomenda, a gente consegue ter os resultados de forma consistente e de uma forma rápida. E o principal, os nossos funcionários têm muito valor. Então, eles valorizam muito, eles gostam muito da tecnologia que a Revo utiliza. E a Revo é uma empresa que eu recomendo. É uma empresa extremamente profissional, extremamente responsável, ter um custo-benefício bastante justo para as nossas necessidades, compreende os nossos desafios, sabem que muitas vezes a área de T&D das companhias não tem um orçamento tão alto. Então, o custo-benefício, ou seja, o que é cobrado em relação às entregas que eles realizam, são sempre muito bons. E eles negociam. Então, assim, a Revo é uma empresa que eu sempre falo dela para parceiros, para outras empresas, e é uma empresa que a gente recomenda. Trabalhamos com a Revo já há dois anos, temos fábrica de conteúdos e compramos conteúdos da Revo. E é uma empresa, assim, muito top na educação corporativa. E é uma empresa corporativa.